Muitas organizações que ainda são mais tradicionalistas e que têm mais dificuldades e barreiras para implementar novas soluções, é importante justamente que a gente construa esse espaço de diálogo para que a gente consiga, como startup, entender as dificuldades que as empresas têm em implementar novas soluções e a partir daí encontrar ideias, encontrar saídas e co-criar com essas empresas. Então é importante esse tipo de espaço para que a gente consiga trocar, debater, dialogar e aí sim, de fato, inovar na prática, inovar no dia a dia e trazer redução de gastos, eficiência de processo e trazer novas saídas para os problemas que a gente já conhece. O mercado precisa de inovação, não adianta mais só contratar mais pessoas, você precisa de tecnologia que de fato melhore a gestão, que otimize processos e o nosso papel é esse, o papel da Inevent é otimizar toda a gestão e o controle de eventos corporativos e é muito importante esse Trade Talks que possa se repetir mais vezes e novos players sempre estejam presentes. É extremamente importante esse tipo de iniciativa da associação de trazer novos entrantes, trazer novos players para discutir como está a realidade no mercado. A gente fala muito de futuro e de inovação, de coisas que estão às vezes há 10, 15 anos à nossa frente, mas é importante discutir na prática como a gente tem inovado, como a gente tem tentado ajudar os nossos clientes esse tipo de espaço, esse tipo de ambiente, cria um ecossistema que a gente consiga oxigenar mais a gestão de viagens nas empresas, que as empresas tenham mais facilidade, menos burocracia. Obrigado. 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 Obrigado.